O canal é parceiro da loja PSN, os melhores preços em mídias digitais. Use DRAC para ganhar 5% de desconto em todas as suas compras. Link na descrição. Olá galera, aqui está falando o Vandrac e eu estou de volta com mais um episódio aqui da nossa série da Master Liga. E como eu falei pra vocês, aqui é a escalação da seleção brasileira, a convocação que eu fiz. Alguns nomes aí diferentes, vamos lá, vamos começar com o time titular agora, né? Neto, goleirão aí da Fiorentina, Davi Luiz, Thiago Silva, Marcelo, Danilo, Rafinha, Luiz Gustavo, Lucas Moura, Hernanes, Hulk e Neymar. Esse vai ser o nosso time titular aí, os nossos próximos amistosos. Na reserva ainda continuam com Cássio, Miranda, Juan Jesus, Felipe Luiz, Daniel Alves, Ralf, Casemiro, William, Oscar, Felipe Coutinho, Diego Tardelli e Diego Alves, o goleirão. Acho que esse agora vai ser melhor do que a nossa outra seleção, cara, que está complicado e eu não sei o que fazer. Depois que eu tomo aquele sapego da Argentina, meu Deus do céu, fiquei até triste, cara, fiquei triste realmente. Falei, meu Deus, como que eu posso tomar um sapego desse e vou ter que postar esse vídeo aí no canal? Meu Deus do céu, que desastre. Mas enfim, essa vai ser a seleção e vamos para o jogo agora contra o Goiás. Galera, o time aqui já está arrumadinho, vamos jogar ali em casa, então a nossa obrigação é de vencer realmente o Goiás para a gente continuar brigando pelo título, né, porque se a gente perde ou empata vai ser um desastre mesmo. Vamos fazer o máximo, o máximo aqui para conseguir essa vitória em cima do Goiás. Vamos embora para o jogo. Galera, o jogo aqui já vai começar, a Arena Joinville lotada, lotada, lotada e à noite de novo. E a gente já está no dia 13 de novembro, né, e nada de atualização dos times brasileiros. É, Konami, obrigado, obrigado por isso, a sua fidelidade, meu Deus, me comove muito. Como que vocês são, olha muito para o Brasil, né, o melhor, é a única empresa que olha para o Brasil realmente, né. No FIFA, galera, não tem quatro times aí do Brasil importantes, né, Corinthians, Flamengo, Cristiúma, Botafogo, no FIFA não tem. Só que todos os times lá são atualizados, tá, só para falar isso. Vamos embora, o jogo começou. Felipe Augusto, boa bola. Joga a bola para trás, para o Marion, pode estar para o gol, estou para o gol, Marion, na mão do goleirão. Meu Deus do céu, que drible. Olha o time do Goiás chegando, tabelando, chega o Willian, consegue tomar a bola, não. Toma a bola aí, time. Ah, não, começou essas programações burras da Konami. Está apertando para tirar a bola lá e os caras ficam aí, ó, brincando com a bola aí da área. Essa finalização do Goiás foi perigosa, tá, não arreio porque eu estou nervoso já com esse PES, cara. E até é um dos motivos, galera, sim, é um dos motivos que eu estou fazendo menos vídeos agora de PES. Porque, cara, eu estou ficando nervoso demais com esse jogo, cara. Esses erros que estão acontecendo, não estava acontecendo no começo e agora está acontecendo esses errinhos de programação aí que você aperta para o jogador fazer e não faça. Chegou aqui fazendo falta, hein, velho. Olha só, o Goiás chegando. Ah, a defesa abriu. Ah, mano, olha isso, cara. Não, galera, é isso que eu falo para vocês. Gol do Goiás, cara. Foi gol do Goiás. Beleza. Os caras jogaram bem, fizeram a tabela ali, chegaram, fiz a falta. Mas, mano, depois que eu fiz a falta, por que o meu time não voltou para marcar, cara? Isso era simples, velho. Era uma coisa simples, mano. É isso que eu estou falando. Estou ficando muito estressado com esse jogo, cara. Estou ficando muito nervoso por causa disso, velho. Pode ser race, vocês podem falar o que vocês quiserem, mas, mano, não estou entendendo. Por que está acontecendo isso agora? No começo não era assim. Esse cara fazia bagulho de boa, voltava o time, agora não está voltando mais. É, está complicado, velho. Almanda vai chutar para o gol. Bate nas suas traves, fica com o goleiro. Galera, estou triste demais, cara. Está acontecendo tanta coisinha aqui, velho. Eu estou editando para vocês, velho. É passe que o cara está do lado, você aperta e não está fazendo. Não sei, não sei o que aconteceu. Não sei o que aconteceu. Está uma porcaria. Está uma porcaria isso aqui. Ai, ai, ai. Está acabando o primeiro tempo, galera. O Goiás vai vencer esse jogo. Provavelmente ele vai vencer. Eu não estou conseguindo fazer nada. Além dos erros, estou jogando mal para caramba também. Mas está muito complicado, velho. Está acontecendo muito errinho, velho. Você toca a bola para o cara do lado, o cara não está tocando. Quando toca, toca a bola mais forte e não consegue pegar. Não, não. Eu não sei o que está acontecendo. Coloca aí no comentário para mim, galera. Eu sei que está acontecendo isso com vocês também. Que assim não está dando para jogar esse péssimo. Vamos para esse segundo tempo. Vamos ver se a gente consegue fazer. Vamos ver se a gente se anima mais um pouco e consiga essa vitória em cima do Goiás. Essa virada, né? Praticamente impossível. Bola com o Kelvin. Boa, bola. Olha o Kelvin chutando para o gol. Pega o goleiro. Não acredito, velho. Essa é a única chance que a gente tem no jogo ainda de desperdício, assim, dessa forma. Bola com o Kelvin. Consegue o drible. Forte real de novo. Tenta a jogada. Não conseguiu. Bola foi com o Marinhão. Pode cruzar. Cruzou. E o gol. Gol. Do Joey Ville. Galarjo, número 19. Empata o jogo para o time do Jack. Apesar dos rages, apesar da programação burra da Konami, que ficou uma... Não sei o que eles fizeram, que estragaram o jogo. Até agora, velho. Eu não estou sentindo mais aquele feeling que tinha quando eu comecei a jogar esse pé 2016. Não sei o que aconteceu. Não sei se zoei o problema, mas, cara, está acontecendo cada coisinha aqui que está complicado. Enfim, empatamos o jogo. Vamos tentar buscar essa virada. Vai ser muito difícil. O time do Goiás está jogando bem. E ainda mais com esses erros. Cara, eu não vou cansar de falar isso. Eu sei que vocês vão ficar com raiva, porque eu estou repetindo muito isso. Mas está complicado. Mas vamos embora. Vamos embora, né? Quem sabe a gente não consegue virar ainda. Mesmo assim com esses erros tosco aí da Konami. Boa. Consegue recuperar a bola. Lá vem o time do Jack. Joga a bola com o Kelvin. Boa bola. Boa bola para o Kelvin. Garoto o Kelvin. Cruzou. Olha só. Olha só isso do gol. Galarjo. Não. Foi o corte real. Gol do Joey Ville. O corte real número 11. Vira o jogo aqui na Arena Joey Ville. Que jogada do time do Jack. Tá recuperando logo na saída de bola. Kelvin fez um bom cruzamento. E que cruzamento do menino Kelvin. Cruzou ali certinho no peito do corte real. E ele chutou ali. Matou no peito. Chutou. E faz o segundo gol do time do Jack. Consegue a virada em cima do Goiás. Ai, ai, ai. Com o erro e tudo a gente conseguiu ganhar o jogo. Caraca. Vambora. Vambora. Vamos confirmar essa vitória que é o que interessa. Felipe Augusto. Perde a bola, Felipe Augusto. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Meu Deus. Não acredito. Gol do Goiás, galera. Gol do Goiás. Bom. Esse lance define o que eu estou falando para vocês. Tá? Eu falei para vocês o que está acontecendo aqui. Que eu estou editando. Enfim, aconteceu o gol do Goiás. E aqui eu vou mostrar para vocês o que eu estou falando. Deixa eu tirar a comemoração dos caras aqui. Olha só o Felipe Augusto. Eu toquei essa bola para o cara de volta ali do lateral. Para tabelar rápido. E olha onde que ele tocou. Ele virou. Ele desceu. E tocou a bola para baixo. Eu não fiz esse comando, galera. Eu não fiz esse comando. É isso que eu estou dizendo. Está acontecendo isso direto. Eu estava ganhando o jogo por um milagre. Porque estava acontecendo isso direto. E não é meu controle. Meu controle não está bugado. Meu controle não está ruim. Está funcionando perfeitamente. E está acontecendo isso. Eu não sei o que aconteceu com o PES. Não sei. Sinceramente, não sei. Corte real. Consegue o giro. Bom giro do corte real. Pode chutar para o gol. Corte real. Chuta para o gol. Chuta para fora. Ah. Ai, corte real. Por que você não acertou esse gol, cara? Bom. Foi uma boa jogada do cara, né? Foi uma boa jogada. Bonita jogada. Só que o chute dele foi... Yeah. É. Foi ruim demais. Ru ruim demais. Mesmo assim, segue o jogo 2x2. Chegando no finalzinho do jogo. Empate. É. É. Fazer o quê? Bom, galera. Nossa última chance aqui de ataque. De querer fazer alguma coisa, né? No jogo. Que vai acabar aqui. O jogo, né? Corte real com a bola. Cruzou. Não acredito que o Galarjo não conseguiu chegar. Fiz de jogo, galera. 2x2. O placar final. Da Arena Joinville. Ai, ai. Não vou... Prometo que nesse vídeo eu não vou falar mais, não, tá? Desses erros, né? Prometo para vocês que não vou falar mais. Bom, 2x2. Vamos ver aqui como ficou o estético da partida. Goiás teve mais posse de bola. Chutes para o gols foram iguais. E o melhor da partida foi o Suárez, que eu não sei quem é esse jogador na vida real. Do time do Goiás. E vamos ver aqui os outros resultados. Galera, aqui segue os outros resultados. A Tético Mineiro ganhando o Flamengo por 2x0. Fluminense ganhando o Figueirense por 1x0. O Inter ganhando o Grêmio por 1x0. Joinville empatando com o Goiás, dá 2x2. A Ponte Preta perdendo para o Atlético Paranaense por 1x0. Palmeiras ganhando o Havaí por 1x0. Santos, Goliana, Chapecoense, 4x1. São Paulo perdendo para o Corinthians por 1x0. O Sport empatando com o Coxa 0x0. E o Vasco ganhando o Cruzeiro por 1x0. Está vendo o campeonato agora? Vai ficar pior para o time do Jack. Porque os caras estão com 6 pontos na frente. O Corinthians e o time do Internacional 4 pontos. O Santos já encostou na gente também. Então o campeonato agora para nós ficou uma draga. A gente vai brigar apenas para se classificar para o Libertadores. Enfim, é a vida. Está acontecendo isso direto. E a gente está perdendo pontos para caramba. Não vou só reclamar da programação dos erros. Porque a gente também está perdendo jogos fácil. E, cara, vamos embora. Vamos seguir. Bom, galera, já editei o time aqui. Jogo contra o Havaí, fora de casa. É, né, vamos ver. Vamos ver. Vamos jogar esse jogo. Já estou desanimado para caramba já do campeonato. Eu acho que a gente não consegue brigar mais pelo título. Só se a gente conseguir fazer uma boa partida contra o Havaí agora. E os outros dois times perder. Aí eu me animo de novo. Vamos ver o que acontece. Galera, o jogo que aqui já vai começar. Havaí e Joinville. Na... Que estádio que é? Estádio do Escorpião, né? Só tem esse estádio para o time brasileiro, obviamente. E, bom. O time já está entrando em campo. O jogo vai ser difícil. O Havaí não é um time bobo, não. Ele joga bem. Ele sabe jogar. Sabe sair jogando. Sabe tabelar. Sabe fazer bastante jogadas interessantes. E aí o time do Jack, né? Está em terceiro colocado no campeonato. Por pouco tempo. Acredito eu. Porque eu acho que o Santos está jogando muita bola. Vai conseguir passar a gente. A gente não está fazendo um bom segundo turno. E vamos embora para o jogo. Vamos ver o que acontece. Boa bola para o Arca. Pode tapar o gol. O Arca chutou. Pega o goleiro. Que jogado do time do Jack também agora, hein? Que jogada. Que jogado. O Pelé Nérico fazendo uma tabela muito boa. E o Arca chutando ali. O goleirão fazendo a defesa. A bola foi em cima dele também. Não tinha nem como estava sem ângulo ali. O Arca escantei aqui. Pelé Nérico na cobrança. Cobrou na mão do goleiro. Bom, galera. Fim de primeiro tempo. Sem chance de gol nenhum. Apenas aquela do Arca lá. Em cima do goleirão, né? Beleza. 0x0 o jogo. Jogo mau para caramba. Ruim. É. Meu Deus do céu. Estou ficando com uma raiva desse jogo, galera. Enfim. Vamos colocar aqui o Vinicius. O lugar aqui do Galarjo. Marinhão está jogando nada também. Está todo mundo ruim. Vamos aqui para esse segundo tempo assim mesmo. Acho que esse episódio aqui está sendo episódio de rage, né, cara? De rage mesmo. Vamos embora. Vamos embora para esse segundo tempo. Tomara que a gente consiga fazer uma partida boa agora. Boa bola com o Vinicius. Olha a chance do gol. Vinicius chutou para o gol. Chuta na trave. Olha o rebote. Gol do João e Ville. O Gomes, número 13, abre o placar de um jogo dramático. Jogo dramático, muito dramático. E consegue fazer a jogada. Vinicius perdeu o gol na cara. Mas o rebote Gomes consegue pegar e enfiar para o furo no gol. E abre o placar para o time do Jack. Uma vitória muito importante que vai dando mais moral para os jogadores. E vai tirando essa zica. Essa zica da Konami. Essa zica também de não vencer, mas nem o jogo. É no finalzinho do jogo. Só segurar agora que a gente sai com essa vitória daqui da casa do Havaí. Está chegando ao fim o jogo. Mas vamos embora. Vamos embora com o Havaí. Não é um time besta. Ele vai querer vir para cima. Vai querer empatar esse jogo de qualquer forma. E vamos tentar segurar aqui. Vou nem ditar mais essa parte. Vou nem ditar mais que a bola aqui está chegando ao fim. Já a bola não. Está acabando a partida. Nem a bola está chegando ao fim não. Olha o Hugo. Havaí chegando. Meu Deus do céu. Consegue tirar aqui o Vinicius. Chegou bem. Chegou bem. Chegou bem. Boia. Joga a bola mais para cima. Para o Arca. Consegue a jogada. Boa. Boa jogada. Perenerde. Perenerde. Segurou o jogo. E fim de jogo. Havaí zero. O Jó Evirinho. Vitória finalmente do time do Jack. Depois de muito tempo. Depois de muito episódio. Se lamentando. Mas nesse. Meu Deus do céu. Não sei o que aconteceu. No jogo. Eu não vou reclamar mais. Enfim. Vamos ver quem foi o melhor da partida. Foi o Gomes. Que anota 8.0. O gol importantíssimo para o time do Jack. Seguir no campeonato. Fiquei até feliz agora. Depois desse jogo. Depois desse gol aí do Gomes. Os outros resultados, galera. É o seguinte. Atlético Paranaense. Perdendo para o Inter. Por 1 a 0. O Havaí. Perdendo para nós. Por 1 a 0. A Chapecoense. Empatando com a Ponte. 2 a 2. O Corinthians. Perdendo para o Palmeiras. Por 1 a 0. O Coxa. Perdendo para o Santos. Por 3 a 1. Olha se a gente empata. O Santos ia passar nós também. Cruzeiro. Ganhando do São Paulo. Por 2 a 0. Figueirense. Ganhando do Sport. Por 1 a 0. Flamengo. Empatando com o Vasco. 0 a 0. Fluminense. Perdendo para o Atlético Mineiro. Por 3 a 0. Também. Vamos seguir aqui. Vamos ver como ficou a tabela do campeonato. Internacional. É o novo. Líder. Do campeonato. E que merda é essa. De conexão com o servidor interrompida. Eu não estou nem jogando online. Internacional. Segue como líder. Com 56 pontos. O Corinthians com 55. E agora o Jack. Com 52. Está. 4 pontos atrás do Inter. Beleza. O campeonato está muito equilibrado ainda. A gente tem chance sim. Por mais que eu dei muito rede. No jogo anterior. Mas que cara. É que vocês tem que ver. Comenta aí para vocês. Se estão acontecendo a mesma coisa com vocês. Enfim. O campeonato está muito acerrado. O Palmeiras também chegando aí. Para brigar pelo título. O São Paulo aí com 48 pontos. Campeonato muito difícil. Vamos ver como está a tabela lá embaixo. O Vasco agora na zona de rebaixamento. Figueirense. E Chapecoense. E a Ponte Preta. Segue na lanterna. Com apenas 15 pontos no campeonato. Pouco pontos. E vamos avançar aqui. Vamos ver o que acontece. Galera. Esse aqui é o time do mês anunciado. O Vitor Goleiro do Atlético Mineiro. Zagueiro. Dedé do Cruzeiro. O Char do Santos. Lateral esquerda. O Mena do Cruzeiro. O lateral direito. É o Onoguchi. Lateral direito do Santos. Henrique. Volante do Cruzeiro. O Stankovski. Aí o meia esquerda aí do São Paulo. E o meia direita. O Delphi do Corinthians. Para amar o time. O Zé Roberto. Do Palmeiras. Alexandre Pato no ataque. Junto com o corte real também. Aí do Jack. Apenas um jogador do Jack esse mês. Você vê como que caiu realmente. O time do Jack. Que caiu bastante o futebol dele. Bom galera. No próximo vídeo. Vai ser. Jogos dificilismos. Dificilismos. Eu até inventei palavra. Falei errado pra caramba. E inventei palavra aqui agora. Próximo jogo é contra o Corinthians. Meu Deus. Contra o Corinthians. Nossa. Nossa. Chance. Nossa. Tô falando tudo errado hoje. Sanche de chegar aí. Com o mesmo tanto de ponto que o Corinthians. 55 pontos. Então vai ser muito difícil esse jogo. Vai ser muito difícil. Isso também vai ter mais dois amistosos. Provavelmente no próximo episódio. Vai ser três jogos. Igual foi. Um amistoso lá na Argentina. Que a gente tomou um sapeco. Mas esperamos aí. Enquanto o Chile e a Bélgica. Que a gente consiga aí jogar bem. Jogar melhor. Galera. Eu vou ver aqui o calendário. Eu vou ver quantas partidas que faltam. Para acabar o campeonato brasileiro. A gente tá na 30ª partida. Então falta aí nove rodadas. Para acabar o campeonato brasileiro. Então a gente tem que jogar a nossa vida. Agora né. Porque tá acabando o campeonato brasileiro. Acabando. Porque acaba na 38ª. Então tá acabando o campeonato brasileiro. Tem que ganhar do Corinthians. E ir grenar agora. Nesse finalzinho de campeonato. Ganhar todas as partidas. E sair fitorioso. Será que a gente consegue? Vamos ver né. Vamos ver se a gente consegue. Galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou. Mete o dedo nesse like aí. Adicione os favoritos. Dessa forma vocês me ajudem muito na divulgação. Tanto no vídeo. Quanto no canal. Desculpa pelo rei. Mas é que realmente tá acontecendo muito erro aqui nesse PES. Eu não tô entendendo porque que ficou assim. Depois que a Konami mexeu em algumas coisas aí no online. Alguma coisa no MyClub aí. Começou a ficar assim. Eu não sei se afetou a gameplay. Eu não sei se só eu que tô sentindo isso. Ou se eu realmente tô jogando nada. Enfim. Mas se isso tá acontecendo com vocês também. Coloca aí no comentário. Pra eu ficar sabendo né. Porque aí eu vou saber mais o que que é que tá acontecendo. Ficar mais a par da situação. Olha como que eu falei bonito agora. É isso aí galera. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Falou.